Bom dia, pessoal! Esse vídeo aqui é só para deixar meus parabéns para todos os historiadores. Hoje é o dia do historiador, 19 de agosto. E também, por coincidência, 19 de agosto é o dia do ciclista. E é bom que junta essas duas datas, essas duas comemorações numa data só de coisas que eu gosto bastante, de história e de ciclismo, de bicicleta. Aliás, foi com o ciclismo que a gente pôde fazer aqueles vídeos todos da história de Fortaleza e tal, lá no centro e tal. Então é isso aí, 19 de agosto, dia do historiador. E aí, parabenizo todos os meus professores de história, todos os historiadores que eu conheço e as pessoas que também se interessam pelo tema. Para mim, eu canso de falar isso aí, não canso de falar que a história é uma das matérias do conhecimento humano mais importantes, mais importante que matemática, que história. E o dia do ciclista, né? Então, vamos lá! Aproveite a sua cidade! Tchau!